Fala galera, aqui é o Vagabres, eu tô no começo do vídeo pra avisar que hoje era pra sair o vídeo do Respondendo Perguntas, né, do especial de 1K Só que eu me atrapalhei todo no tempo e acabei não tendo muito tempo pra editar, então eu tô botando o vídeo de 3v3 privado, beleza? Então é isso aí, e não esqueça que no final do vídeo vai ter os salves, beleza? Então é isso aí, fica aí com o vídeo, falou! Fala galera, aqui quem fala Vagabres, tô aqui com um outro vídeo de Rocket League, tô aqui galera dessa vez no 3v3 privado com o FRW Cross, com o Caracol AG, com o Safadão Rocket League, com o Shadow e com o Nexus Fire Beleza galera, tô com esses delícias aqui no privado, então é isso aí, vamos jogar aquele 3v3 como prometido, né, se que é a nova série que eu tô fazendo aí Então vamos lá, quando eu botar pra carregar eu volto, beleza? Vamos lá então, esperar todo mundo, vamos entrar aqui no time automático, né Vamos ver como é que ficaram os times Ó, tem um Legend, ó, no meu time tem o Safadão, o Caracol que é Master, o outro tem o Nexus, o Shadow que é Legend e o UFO Cross lá Vamos lá então, Kick Off, ele ganhou o Kick Off, gol Bolou, boa O cara já fez um save ali, vamos ver se o Caracol... Bah, achei que ele ia atirar Achei que o Caracol ia atirar, foi gol logo no comecinho No problem, Caracol, no problem Nossa, a cadeira tá como? Tá rangindo que nem... Cê é louco O FRW Cross fez o primeiro gol, deixa que eu vou na bola Ele quis vir junto, mano, não tem problema A gente divide aqui, vamos no boost Nossa, o Safadão deu outro save já Nossa, ele dergou ali, vamos ver o que ele vai fazer Vou ficar aqui no meio e ver se a bala podia sobrar aqui, né Beleza, dividi aqui, mas não adiantou muito Ih, os dois erraram Ah, mano, chutei mó sem ângulo O chute não foi muito bom Se eu vim pra cima Vamos ver o que eles vêm fazer aqui Ô, louco Nossa, mano, o que que houve? O que que houve? Eu buguei ali, mano Eu buguei Vamos pegar o boost Já que em 3x3 a gente morre Ih, mano, nossa, ainda consegui acertar a bola Veio muito rápido aqui Vamos ver se eu consigo pegar essa bola Nossa, enganou todo mundo Eu chutei, a bola picou na frente dos caras Enganou eles Direitinho ali Esse kickzinho aí O cara disse que eu jogo muito No, no, véi Vocês são melhores que eu, beleza Vai lá, Safadão, já no kick-offs O louco, ele ganhou Vou ver se a bola sobra ali Ah, a bola passou Vamos tirar Nossa, mano, como é que errei isso? Meu Deus Tá louco Ô, louco, a bola subiu ali e fodeu Nossa, gol do Fire Gol do Fire Quando eu vi que a bola subiu Eu vi que já era, mano Aquele kickzinho ali Você é louco Ó, até que foi bonitinho, hein O freestyle ali do Fire O grande Fire Churuba Vou pegar o boost Nossa, ele errou ali Os outros acertaram Vamos tirar a bola aqui Vou pra cima Ver se eu consigo fazer um drible Aqui por cima Ah, mano Tô pegando a parte que eu queria Opa Vai tirar aí, Safadão Boa Essa bola vai quicar Beleza Ô, louco, o cara O cara foi na minha frente Nossa, tentei bloquear o chute Mas ele chutou pro lado Nossa, a bola vinha aqui no meio da área Ô, louco, gol Nossa, ele errou Agora fodeu Nossa, ainda deu o toque E agora fodeu Nossa, o cara errou O cara errou Vamos tirar aqui Beleza Tirei Vamos ver se a bola quica É, dei um toque Só pra dar o toque mesmo Bah, ele errou Ele errou Vou pegar o chute aqui Boa, caracol Você dá um belo passe Opa Vou chutar alguém completo aí Ih, ô, louco Safadão ficou off Safadão ficou off ali Acho que sim, né Vamos insistir no ataque Basse o safadão Nossa, ali Ah, passei errado Passei errado Nossa, caracol Tá 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 na explosãozinha Opa, a bola sobrou aqui Não Nossa, o cara tirou O safadão voltou do off Todo perdidão ali Nossa, o caracol Cara, me deu um fake Gruto agora Tira a caracol Boa Boa, boa Vou ficar no boost Que bom que o boost veio, né Alô, o cara tirou aqui Não O caracol tocou de novo Não tem problema Ixi, boa Que eu consigo tirar Ah, mano O cara veio embaixo do meu carro Se alô O Shadow ali tem que ir pra cima Ele deu um toque Ixi, Maria O cara me chutou Hum, nossa Eu nem vi que ele tava no gol Eu nem vi que ele tava no gol Belo save do safadão Ih, ah, não tem como Muito forte Muito forte O louco O Shadow deu um toque inesperado ali Hum Aqui eu tiro Ah, o cara acertou Nossa, eu metei um bicudinho em mim Vai safadão Vai que atua Boa Vamos pra cima Vamos lá Bah, quase, hein Eu vi Quase foi gol agora E aqui eu consigo chutar Chutei bem mal Ah, mano Olha como é que a bola sai Esse safadão insiste Ih, agora fodeu Agora fodeu Nossa, eles erraram, mano Deixa que eu... Ih, o Caracol tirou, mano Boa Boa, boa Aqui a gente tira Vamos ver O Caracol completou Esse possível complet... Meu Deus, mano Qual é que eu errei? Isso, my bad Total, cara My bad total Não sei como eu tô em primeira No time, né Mas beleza Pô, o Shadow tirou ali E ele completou Não vai entrar, né Não, não vai Aqui eu tiro Ih, safado Foi no boot Nossa, o cara centralmenteu ali Shadow vem Beleza Dividir com ele Alguém tira essa bola aí Pelo amor de Deus Boa, boa Ih, nossa Achei, hein Nossa senhora Vamos ver se ele consegue chegar Antes, beleza Ah, mano Sem boost Olha isso Ah, mas não dá mais Se eu tivesse boost Se eu tivesse boost Vou voltar a pegar o boost agora Hum O louco Vai, alguém toca de novo Ah, mano Muito forte Vai Opa, ele errou O Shadow tocou pro lado Boa, caracol Ih, pegou o boost, mano Sem boost aqui Vamos lá Opa, 10 segundos Fudeu 10 segundos Tenho que fazer um gol Nossa Alguém isola Alguém chuta Que eu tô no meio Ah, chutou aqui Ah, vai Deixa picar mesmo Bom, acabou a primeira partida GG Eu outplayed aí Pra todo mundo que participou O Shadow FRW O Cross E o Nexus Fire Eles ganharam aí De 2 a 1 Culpa minha Eu tirei o gol Não, não Nada a ver Vamos lá Vamos outra, né Partida É padrão jogar duas Porque jogar uma Não tem muita graça Vamos de novo Então Dessa vez eu perdi Mas se acontece, né Todo mundo perde, né Galera Vamos mais uma Então Beleza Vou entrar aqui no time Automático de novo Dessa vez eu fiquei no time Do Shadow E do Cross É, eles não estavam no meu time antes, né Não estavam Agora o Safadão E o Caracol Estão do outro lado E eu não joguei no time do Fire, né Se eu Posso ter Opa, bola Aqui Beleza Tirei Isso, moto Passa Passa, moto Nossa, inclusive Tocar Vai, Shadow Boa Vai, o louco O louco Os dois estão ali Vou voltar Pegar o Boost É, o Caracol Estava no meu time antes Está agora no outro time E o Safadão também, né Só não joguei com o Fire, então Opa, beleza Eu tirei Nossa Beleza Os caras tiraram Onde tem que pegar o Boost Os caras vão chutar ali Ih, agora fodeu Ah, não deu pra tirar Não deu pra tirar Gol do Caracol Não deu pra tirar My bad Foi mal Ele chutou bem forte, né Bah, na hora que eu cheguei Já estava bem na linha Bora virar time Bora Então, Shadow Vamos lá Shadow é Legend, hein Que isso Mito Shadow Mito Shadow, né Foi o Caracol Quem Opa, beleza Vai lá, Shadow Ele voltou Nossa Foi mal, mano Deu uma bitoquinha nele Ih Nossa, Chico Os caras não se atrapalhar Vamos pegar o Boost aqui Só desoa Ih, o Shadow errou Alguém vem Não Então eu tiro aqui mesmo Opa No problem O cara Ah, mano Muito forte Eu odeio quando acontece isso A bola vem forte E eu Não consigo pegar nela Opa Ele se flipa aí Aí Shadow tirou Tá, beleza Eu dividi com ele Vai que eu consigo Ah, o cara tocou Miserável Ô, gol time O gol time Os caras abandonaram o gol Não, não tem problema não Os dois foram no Boost ali Acabou abandonaram o gol Mas beleza Bora, vou jogar Famosa frase, né Deixa que eu vou na bola Vamos dividir aqui Com o safadão Ele ganhou É um safado mesmo Vai ser gol Nossa Achei que já era 3x0, hein Beleza Aqui eu tirei Acho que eu tirei do Shadow mesmo Foi mal Opa, beleza Consegui drivlar dele Ih, mano Tô sem boost Ver se consigo dar Ah, quase, mano Por muito pouco Não consegui drivlar no flip Ele Agora fodeu Nossa, deixa que eu tiro Aqui mesmo Ó, beleza Foi um teamwork aqui De clear ball O louco Uma posicionada Ih, ele vai chutar Não vai entrar, né Nossa, não entrou Beleza Opa, a bola Ah, mano Se passa dele era gol Era o último jogador ali Nossa, ele errou O cara errou Mas não adiantou nada Os caras tão só atacando Tamo na pressão Nossa, o cara deu um toque Ele que enganou todo mundo Ô, louco Vai, vai, vai A gente errou Boa Pegar o boost Hum Pega Nossa, achei que ia encostar Mas passou, beleza Vamos, time Hum, beleza Aqui o Nossa, mano Filha da mãe Filha da mãe Vamos lá Vamos voltar E o cara chutou ali Agora Tira Boa Aqui eu consigo pegar Aqui Nossa, vai Hum Ele tira Ih Uh, o louco Bah, ó, mano Podia ter sido um gol agora Se eu tivesse acreditado Na jogada do Shadow O cara deu um dunk ali Cruzamento Foi tribo Ô, louco, ele tocou ali Foi bom? Ô, louco Gol do Shadow Assistência minha Não sei como, né Não sei como foi assistência minha Vamos ver o golzinho dele, hein Que isso Esse estilo, hein, Shadow E esse estilo aí de aéreo Me ensina depois Boa Legend, Shadow Cara, acho que Legend É o nível mais trick Opa, ganho que que off Ô, louco Ô, louco Vai entrar? Se ele Ah, ele tirou Ô, louco O cara, o cara tirou de costa ali, mano Que isso Eu acho Legend O nível mais legal Mais bonito O Legend Rock Tier Não sei, mano Não vou muito Nossa Meu Deus Eu não vou muito com Com o nome Rock Tier Não acho tão bonito Assim Prefiro Legend Ô, louco Agora, tá vindo aqui Aqui eu consigo Tirar a beleza Dividir com o caracol Beleza Deu um toque Alguém completa ali Se alguém conseguir Boa Bah, por pouco, hein Foi bonitinha a jogada Ô, louco Nossa, quase foi gol Quase foi gol, mano Caramba Começamos a jogar Opa, aqui Nossa, ele errou Beleza Tô sem boost Ah, errei, né Sem boost é fudido Shadow, boa Nossa Nossa, beleza Tirei ainda Não ia entrar Mas eu achei que ia Vamos dar aquele toque rapidão Vamos ver se a gente avança Nossa, os dois erraram ali Bah, mas o safadão tirou Vamos dar aquele toque no meio Colocou Opa Vamos voltar agora Voltar sempre bom O caracol deu um toque Nossa, ele errou Ainda consegui tocar Tirei que baixar a pontinha do meu carro O cara tirou Pegar o boost aqui Fudeu Nossa, deixa que eu tiro aqui Beleza, mano Agora vou tentar completar aqui Não O Shadow tirou Eu não sei se eu ia Opa Não sei se ia completar Mas tudo bem Não tem problema Boa, Shadow Nossa, que bolinha Que bolinha Nossa, completou Nossa, por muito pouco Foi que nem eu antes A bola sobrou aqui Onde dá aquele toque Fura Ah, não furou Miserável Alguém pula ali Alguém pula E todo mundo deve estar sem boost Vai, insiste Beleza, vou tentar tocar Ah, o cara me chutou Alguém, alguém Ah, picou Beleza GG, eu é o Blade Perdi de novo Safadão, o caracol e o Nexus Eu perdi as duas partidas E o Nexus ganhou as duas O Fire, no caso Mas isso aí acontece Eu posso estar enganado Mas eu acho que fica Com 190 pontos antes também Bom, galera Então estou aqui no final Para me dar aquele salve Então vamos lá Salve para o Elton Souza MK Para o MPS Gabriel Para o Grey Knight Para o Bicho Piruleta Para o Deathskin Para o Zouk Para o Aipedro DZN Para o Nicolas Pontes Para o Zelucas Yt Para o Kassim To Air Links X Para o Gameplay BR Para o Doutor dos Games Para o Blitz SG E um salve especial Para o Felipe Kruger Ele está me ajudando A responder os comentários Já que eu não estou Tendo muito tempo Para responder todo mundo Ele me ajudou Então é isso aí Não esqueça, galera Que a minha conta da Steam Já lotou Beleza Ela lotou faz uns 3 dias E eu não consigo Mais adicionar ninguém Essa era Ela lotou Então me desculpa mesmo Bom, era isso aí Então valeu Bom, galera É isso aí Obrigadão por ter participado Todo mundo Salve para a Geral Para o Safadão Para o Caracol Para o Fire Para o Shadow E para o FRW O Cross Beleza? Então é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido Já sabe, né? Se gostou Deixa o like Se inscreve É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui 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 E eu fui